Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe, sanga, bigol! É sexta, fio! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, você já sabe, Jequitão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na nossa telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Eu e você somos parte desse time, ação da informação! É a parceria que deu certo! Sobe o som, gabigol! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício! Isso! Eu aqui e você aí! Parceria que deu certo! Chega! Chega! Com vocês, Nicomedes Felício! Sou eu mesmo, Edinho! Ó, que abertura longa! Não me abandone! Achei que já estava na hora da dancinha! Sexta-feira, 15 de setembro de 2023! E o BG já está no ar! A alegria já está no ar! Com imagens ao vivo nas lentes dele! Hector Nascimento Samurai! Mostrando aí! É o Rio Doce! Agora é ele! É o Hecto! Agora é o Hecto! Ah, que a primeira não era o Hecto! Não! E você não me trai? Não, meu diretor! Mostrando o Rio Doce! E dando o que a gente chama aqui! Na pan! É uma pan! É! Se falar assim que eles estão virando a câmera para a direita, é assim que eu... Olha o Hecto virando a câmera para a direita! Isso dá para implicar! É uma pan! Que fala! Mostrando a pedra negra! Que conversa é essa, gente? Estava um calor danado! Por que a Ibituruna está escondida desse jeito, Hecto? Misericórdia, meu filho! Nuvens! Será que vai chover? Olha lá! Isso! Para cima! Mostra o Július para nós lá! O Július está lá em cima! O Július está lá na torre! Alô, Július! Não deu para te ver não, mas você está atrás dessa nuvem! O homem é bom, hein? O homem é bom, hein? Obrigado, doutor! Ô, Samurai! Está frio ali para cima, hein, gente? Misericórdia! Hein? Ah, está bom demais! Bom demais! Obrigado, viu, doutor! Ele está ali na altura do Baixo São Paulo, né? É, diretor? É, pela angulação aqui Baixo São Paulo, acertei! Próximo à ponte de São Raimundo, ali perto do Parque de Exposições. Aí sim, hein? Tem também imagens da câmera instalada no prédio aqui da TV Leste. Agora sim, meu diretor! Mostrando a BR-116, ao fundo, o pico da Vitoruna, visto numa outra perspectiva. É, mais um pouco. Essa imagem é do Hector? Que do Hector, Ramon? Essa imagem é da Torque está instalada. Essa é sabugosa também, né, rapaz? Na abertura já me atrapalha essa câmera aí que o Clefson regula. Podia regular, ó, Clefson, mostrando o Hector lá embaixo. A gente também consegue... É, consegue achar qualquer um. Achar a casa do Bebiano um dia desse. A temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar varia entre 37 e 82%. Vem comigo que tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó.